E aí pessoal, pessoal vamos fazer um vídeo aqui pessoal, para nós descobrir as pessoas semelhantes a gente pessoal. O nome do site é iandex. Vamos entrar aqui no site pessoal, a gente está no Google aqui pessoal. Pessoal, eu tenho um problema na frente, só vi que não vai ver se eu espero que eu possione todos. Vamos digitar aqui no Google iandex.images pessoal. Digitar aqui pessoal, digitar aqui. Rádio GT pessoal, iandex.images pessoal, vocês digitam do mesmo jeitinho aqui. Eu vou deixar na descrição pessoal. Pessoal, aí a primeira, você aperta aqui na primeira. Primeira aqui, que aparece aqui pessoal, o site. O mesmo site que aparece pessoal, aperta aqui nele lá. Tem um Y vermelho aqui pessoal, aperta nele lá aqui ó. Bem explicado aqui pessoal. Aí pessoal, bem aqui, tem bem aqui no site iandex. Tem aqui esse quadradinho pessoal. Essa coisa branca aqui pessoal, esse lixo branco aqui pessoal. E tem aqui esse quadradinho com a bola no meio pessoal. Você aperta nele lá aqui ó. Aperta nele lá aqui para nós selecionar a imagem da gente pessoal. Vamos apertar aqui, procurar a imagem pessoal. Aí aparecem as minhas imagens aqui pessoal. Vou apertar nele lá aqui pessoal. Aí vai procurar aqui pessoal. Está procurando pessoal. Aí vamos aqui ó. Imagem semelhante pessoal. Vamos botar aqui. Apertar pode ser mais semelhante ou similar. Pode ser, não dá, dá. Vou botar mais semelhante. Se ela vai aparecer similar. Aí está aqui. As pessoas que aparecem com eu pessoal. É isso aí pessoal. É bem simples pessoal. Se vocês quiserem descobrir as pessoas que aparecem com vocês. É só digitar esse site aí iandex. E está resolvido ir para bem. Valeu, inscreve no meu canalzinho aí. Deixa o like aí, valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.